E aqui na Record a gente também fala de skate, por que não, né? Ô Matheus, explica pra gente o que que tá acontecendo aqui, rapaz. Então tô vendo mais gente com roto do que com skate aqui. Pois é, a gente organizou a festa do skate aqui em Goiânia, né? Só que devido ao mau tempo aí a gente teve um atraso no cronograma, mas a gente vai tá realizando as competições do feminino e do mirim. Eu tô vendo aí a meninada é fera, né? Tem uma molecadinha novinha aí que é mandando bem. Tem sim, tem sim. A gente tem uma meninada que frequenta a pista aqui que tá se dedicando. Você que não tem o patins ou não tem o skate e quer brincar um pouquinho só. Tô precisando de arrumar um skate aí, alugar um skate aí pra dar uns rolés aqui. Você tem aí? Aqui tem, isso. Quanto é que é que eu pago? Ai, a faixa etária do skate tá em 10 reais uma hora e meia. Eu pago 10 reais e fico uma hora e meia. Deixa os 10 reais também. É, os 10 reais também. O que é que você indicaria pro Cláudio Silveira? Vai, pra você, cara. Se você souber andar, qualquer um. Eu nunca andei. Ó, mano, então é isso aí mesmo. Então é isso. Um amiguinho que eu fiz aqui no skate, companheiro Otto. Otto, você tá bom? Sim. Você não dá cor de mexer com isso, não, Otto? Tô sim. Você tem oito anos só, você vai cair daí. Não vou, não. Você vai cair, rapaz. Vem aqui. Rapaz. Quanto tempo já que você anda de skate? Faz uns sete anos. Você já nasceu andando de skate, já? Que você tem quantos anos? Oito. Deixa de ser mentiroso. Com um ano que você tava andando de skate? Sim, porque o meu pai segurava bem nos meus braços e eu colocava o olho em cima do skate. Toma. Você tá vendo essa foto aqui? Rapaz, não é que o Otto falou a verdade? Esse daqui é o Otto. E aqui o pai do Otto. Rapaz, desde novice já levou seu filho pro skate. Desde novo, desde pequenininho. Não sabe chutar uma bola. Mas é banda de skate desde criança. Nunca fez um gol, mas sabe fazer manobra. Perna de pau, bola, não é com ele. Mas o skate, põe a rodinha, o skate no pé, anda muito. Agora você dá licença aí que chegou o profissional, viu? Tá bom. Vou mandar ver aí. Acredita? Não. Quer um desafio nós dois? Não. Ficou com medo? Não. Você quer ver o descendo a rampa? Sim. Vou descer a rampa então, ó. Ah, rapaz, você tá doido. Por que você escolheu o skate? O skate parece que comunicou comigo, não sei. Foi um negócio assim, eu joguei bola, joguei tudo. Joguei tênis, eu ainda jogo. Mas o skate não tem jeito de desgrudar dele. É uma paixão. É uma paixão. O Gilberto manda bem. Gilberto, como é que chama essa piscinona aqui? É o bowl. O bowl é uma modalidade do skate que surgiu nos anos 70. 80, 70, por ali. Porque o surf é uma parada que envolve transição e tal. Daí os caras começaram a criar uma parada quando não dava pra surfar, quando não tava rolando onda e tal. Aí eles colocaram roda numa praxe de surf mesmo e improvisaram. Aí começaram a esvaziar a piscina. Ah, você manda bem e estudou tudo aí daí. Na verdade eu vivo a parada, então eu praticamente já sei. Mas é o seguinte, aí os caras começaram a esvaziar. Dá medão ali? Ah, dá um pouco. Mais ou menos, é mais psicológico. Mas é isso. Aí antigamente a galera começou a esvaziar as piscinas e andava nas piscinas, usando as transição que tinha, porque nos Estados Unidos as piscinas são mais redondas. Daí surgiu uma modalidade, com o passar do tempo, a modalidade evoluiu e tá rolando. Então vai lá então. Cadê seu skate? Quero ver se você é bom mesmo nesse bowl aí. Na verdade eu não sou bom não, eu sei o que tá falando com você. Ah, você é fera, rapaz. Que que é isso, garoto? Mandou bem demais ou não mandou? Há quanto tempo você entra nessa piscina e faz tudo isso aí? Cara, na verdade eu ando desde o pivetinho assim, quando o meu irmão andava e eu comecei a me inspirar nele. Daí meu avô me deu um skate e eu passei a andar de skate direto. E aí